É o amor, um pouco ouvido, jamais quero Tu fez me seguir, mas eu senti tão sorridente Em Deus é buscar, eu quero prosseguir Sustentado por mim, jamais irei toquejar Tua luz me orienta, teu poder me sustentar Com o farol de guia, minha direção Aí vou filmar ele Aí ele só relenta aqui, pronto Mas eu senti tão sorridente Sustentado por mim, jamais irei toquejar Com o farol de guia, minha direção Hoje em cima do rio, no teu plano está Da tua vontade, não quer Se o José Carlos é uma piada, não quer